E o que eu faço com você aqui, agora, é um compromisso. Não é promessa. É um compromisso de trabalho sério. E vou bater, vou bater feio. E comigo não vai ter papo furado, não vai ter conversinha, e eu vou mostrar tudo nas minhas redes sociais. O que está acontecendo, o que não está acontecendo e deveria acontecer. Esse é o meu compromisso com você. Seriedade, transparência e luta. Muita luta a favor de quem mais precisa.